Essa oficina em Brasília emprega oito pessoas. Aqui, os equipamentos que usam energia elétrica, como o elevador e a parafusadeira, só são ligados quando há necessidade. E se não tem cliente aguardando, a televisão fica desligada. A palavra de ordem é economia. Eu coloquei tudo, lâmpada de LED, e eu só ligo quando a gente entra para pegar uma peça. Saiu, desliga. A gente colocou sensor de movimento, exatamente para economizar. E troquei as lâmpadas da oficina, tudo, lâmpada de LED. Para os pequenos comerciantes que, assim como o Celso, querem economizar, uma dica é aderir à tarifa branca. Para isso, é preciso que o consumo médio mensal seja superior a 250 kW. Em alguns estados, a economia na conta de luz pode chegar a 30% para quem adere à tarifa. Para conseguir o desconto da tarifa branca, o consumidor precisa ficar atento. A conta só fica mais barata se o uso da energia for fora dos horários de pico, que variam de estado para estado, mas costumam ser entre 6 da tarde e 9 da noite. Nesses horários, o consumidor deve evitar usar equipamentos que gastam mais energia elétrica, como o ferro de passar, o ar-condicionado, o chuveiro elétrico e a máquina de lavar roupas. E não são apenas os pequenos comerciantes que podem se beneficiar da tarifa branca. Residências também. Famílias de até 4 pessoas, que não costumam usar muito a energia à noite, podem aderir. A adesão é feita diretamente com um pedido na concessionária. A concessionária tem 30 dias para fazer a instalação do medidor eletrônico. É importante destacar que esse medidor é um medidor diferente, que ele tem como característica medir o consumo de cada unidade consumidora nos determinados horários do dia. Quase 16 milhões de unidades consumidoras podem ser beneficiadas, mas é preciso ficar atento. Quem aderir e não seguir a regra pode pagar mais na conta de luz. Em caso de arrependimento, é só chamar a companhia elétrica que o medidor é trocado de graça e a conta volta para a convencional. Esse procedimento é um procedimento normal dentro da concessionária. A concessionária vai ser feito o pedido para a concessionária, a concessionária instala e logo depois ela retira sem expensas ao consumidor. Eu agora vou aguardar, assim que a gente tiver condições, eu quero sim ver se eu consigo economizar mais ainda para chegar nesse limite deles aí.